Eles cometem infanticídio, expulsam búfalo de seus rios, leões e até rinocerontes. Eles são conhecidos por serem os mais perigosos, os mais agressivos e os mais territoriais. Esses são os hipopótamos. Com uma cara que só uma mãe poderia amar e uma boca que parece grande o suficiente para engolir uma sogra inteira, os hipopótamos sabem mais do que ninguém fazer inimizades e ser igualmente respeitados. Com perninhas curtas e um andar que parece mais um desfile de moda para animais robustos, os hipopótamos são a definição perfeita de não julgue um livro pela capa. Com uma agressividade que rivaliza com a de um touro em uma loja de porcelana, eles são conhecidos por serem extremamente territoriais. Imagine um vizinho reclamando que fica irritado sempre que uma bola cai no seu quintal. Mas em vez de devolver a bola, ele decide correr atrás de você. Esse é o hipopótamo. Aliás, até os leões, que são conhecidos por caçarem em bandos, mantém distâncias consideráveis na hora de tentar predar esse animal. Os leões são bem mais ágeis e rápidos para desviar de toda e qualquer investida do hipopótamo. E por isso dificilmente se vê incidentes envolvendo hipopótamos ferindo ou matando leões. Mas sempre tem que haver um porém, principalmente envolvendo aqueles leões que subestimam ou negligenciam na presença do hipopótamo. Quem nunca viu a icônica mordida na cabeça após a leoa não fugir quando devia ter fugido? Ou essa outra dentada potente na cabeça de outra leoa que juntamente com um bando caçava o hipopótamo? E um dos vídeos mais impressionantes é quando esse leão é confrontado pelo paquiderme e por muito pouco escapa da morte. Pois é, apesar dos hipopótamos serem lentos e suas investidas serem facilmente evitadas pelos leões, relaxar demais na lida com esse animal pode custar muito caro. Já imaginou se um felino desses tropeça e cai na hora de se amostrar e tentar fugir? Rapaz, não vai dar certo. Portanto, fingir ignorância sobre a periculosidade dos hipopótamos é como dizer que não sabia que o sol é quente. Se gostou do vídeo, clique no like e se inscreve aqui no canal Zona Animal Selvagem. Na tela aparece mais vídeos para vocês. É só clicar e assistir. Valeu e muito obrigado por assistir. Vocês viram, né, gente? Vocês viram muito bem o que aconteceu aí. Que bagunça, hein? Tentaram subestimar o cavalo do rio. Olha o poder do hipopótamo, gente. Um animal que, na minha opinião, é o mais perigoso do mundo, é o mais agressivo, mais territorial, mais temperamental que existe. Qualquer um que se aproximar do seu caminho, chegar perto do seu território, dos seus filhotes, vai ser brutalmente atacado. Pois é, pode ser um animal maior, menor, não interessa o tamanho, gente. Tamanho não é documento para os hipopótamos, hein? Sim, elefantes e rinocinontes já ficaram intimidados porque eles perceberam que ali era o território de quem? Do hipopótamo. Pois é, para eles verem que tamanho é documento, mas quando chega no território do outro você precisa se intimidar e se afastar. Mas até certo momento muitas pessoas pensavam, ah, hipopótamo é um animal fofo, animal gordinho, bochechudo, né, com aquela capa de gordura. Muita gente acha que aquele corpo é volumoso pela gordura, só que na verdade não é, aquilo é musculatura pura, gente. Tem uma capa de gordura fininha, entendeu? Mas lá dentro, gente, é uma musculatura daquela, gente. É uma musculatura muito mais do que Renato Cariani, muito mais do que Léo Stronda, Kleber Bambam, enfim, Xandão, enfim, brincadeiras à parte. Admiro o trabalho deles, o conteúdo deles, foi uma brincadeira só, mas a gente viu que o hipopótamo é um verdadeiro titã. É o terceiro maior dos titãs, dos animais terrestres, não apenas os animais da África. Em primeiro lugar nós temos o elefante, em segundo o rinoceronte, em terceiro o hipopótamo. Porque o hipopótamo pode chegar ali a uma tonelada, uma tonelada e meia, duas toneladas, enquanto o rinoceronte pode chegar até três toneladas, três toneladas e meia, até quatro toneladas. Já foi comprovado cientificamente que o rinoceronte é maior do que o hipopótamo. Mas vocês viram o vídeo aí que o rinoceronte fugiu do hipopótamo, ficou todo intimidado porque ele sabia que ali era o território do hipopótamo, ele demorou para perceber, mas na hora que percebeu ele teve que se afastar. Enfim, mas se fosse o contrário, aí o rinoceronte que ia colocar o hipopótamo para correr. E vocês viram aí imagens que estão aparecendo constantemente aqui de leoas, leões que tentaram se aproximar dos hipopótamos, pensando que poderia ser um animal não ofensivo. Mas depois que eles aprendem, eles evitam. Eles evitam hipopótamos, rinocerontes e elefantes. Porque, gente, você viu a dentada aí que o hipopótamo deu naquela leoa, gente? Decepou a leoa, decepou, sabe? Estuporou o crânio dela. Gente, não dá para brincar com o hipopótamo não, ele é muito mais poderoso do que parece. E o hipopótamo é lento? Não, gente. Ele escorre até 30 km por hora na terra. E o animal sabe nadar, sabe? Não é um dos melhores nadadores do reino animal, mas sabe nadar. Ele consegue caminhar com aquelas patas bem curtinhas, né? No solo, bem embaixo da água ali, bem lá embaixo. Sabe? Bem lá no fundo do pântano, do rio, do lago que ele tiver. Ele consegue caminhar, mas ele dá umas nadadinhas, né? Como se estivesse nadando aquele estilo cachorrinho, com aquelas patas curtas. Mas sim, gente, o hipopótamo, ele tem habilidade na água, ele sabe nadar, ele é agressivo na água, mesmo a gente sabendo que ele é bem mais agressivo na terra. Mesmo esses animais sendo semi-aquáticos, sendo artiodáticos, né? Parentes das baleias, dos golfinhos, né? Dos cetáceos. Tanto o misticetos quanto o dontocetos. É, vocês viram só o que o hipopótamo é capaz de fazer, né, gente? Causa um estrago daqueles em qualquer um que chegar no seu caminho. Então, na minha opinião, é o animal mais perigoso do mundo. Mais agressivo. Mais territorialista. Pois é, gente. Isso sim que é um verdadeiro titã. Isso é um animal que a gente tem que respeitar. É. E para os leões vencerem o hipopótamo, gente? Só se o hipopótamo estiver idoso, moribundo, ferido, enfraquecido, tem que estar vulnerável, gente. Se não estiver no estado de vulnerabilidade, não vai dar para o leão, tá? Um hipopótamo macho adulto no auge, um bando de leões não consegue parar ele. Não consegue, gente. No X1, aí que fica impossível para o leão vencer. Vocês viram bem. O leão ali é mais rápido do que o hipopótamo? É mais ágil? É. Só que não é mais forte, não é mais poderoso. Então ele tem que fugir. Ele vai ter vantagem na hora da fuga. Entendeu? Na hora da fuga ele vai conseguir correr mais rápido. Mas é aquilo. Se ele ficar encurralado, se o espaço estiver confinado para ele, gente, é game over. Entendeu? É game over para o leão. É game over para vários animais, né? Para búfalo, enfim, para as hienas, para vários animais aí que chegam próximos do seu território e acabam tendo problema. Só mesmo o elefante e o rinoceronte para poder sobreviver ao cavalo do rio. Gente, nem o urso polar consegue vencer o hipopótamo, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Mais um relato aí do poderoso hipopótamo. Pois é.